gente olha essas bananeiras ó essa bananeira aqui ela é ela é aquela bananeira que prata o povo chama prata não né mas só que aqui ela deu grande ficou bonito cresceu bota cada um cacho aqui nós tem mamão aqui ó e mais banana ali é a banana muita gente chama banana sapo aqui nós conhecemos banana pão né banana da terra pé de goiaba aqui tá coisa mais linda começando a se afeijar aqui nós plantemos abacate ó ó coisa linda aí ó ali tem outro pé de abacate também que tá crescendo então nós temos bastante coisa aqui ó mais mamãozinho novo aqui ó tomate aqui é o famoso capim santo né o povo chama fazer chá aí aqui nós temos pé de pinha vou mostrar aqui outro outro outra coisa de fazer deixar aqui e nós chama eva-cidreira né aqui no nosso quintal nós temos eva-cidreira ó essa daí quiabo e aqui nós temos de tudo aqui é o quintal produtivo que nós tem aqui a gente tem um quintal produtivo aqui eu tenho um pé de jaca até pé de macaúba ó gente coisa mais linda ó então aqui nós temos de tudo aqui que nós não queimamos ó as pá e as coisas que caem aqui a gente deixa se decompor ó aí vira adubo gismão de leite aí né nega pé de gismão de leite aqui ó uns pé de acerola ó pé de acerola tem bastante pé de acerola também ó meu amigo tá quase no tamanho meu amigo com fava ó o tamanho ó isso tudo é dentro de um quintal aqui viu que nós mantém aqui foi antes da chuva que foi plantado né aqui é a fava já tá subindo na faxina ó pra quem sabe o que é a faxina faxina de vara ó e aqui nós temos de tudo pé de inhame pé de maracujá tá tudo subindo nossa faxina vou mostrar o pé de maracujá dali ali tem um pé de maracujá lindo né aqui é inhame né aqui o inhamezinho aqui é porque aqui nós chama inhame é aquele inhame que chama o cará né aqui esse que tá enramando aqui ó nós chama inhame ele bota na rama aí a gente tem aqui bastante coisa aqui ó pé de maracujá aqui ó aqui ó pimentinha botar em comida ó pimentinha botar em comida e aí nega como é que tá aí vamos lá nos alfaces eu vou mostrar o meio hoje aqui ele é uma coisa linda chovendo né nega o nosso quintal hoje tá bonito ó o nosso quintal está lindo ó bom dia tá um dia lindo e vai fazer o que aí com essa inchada vou mostrar aqui os alfaces as macaxeiras né a carqueira tá bonita tá pede laranja choveu menina o tamanho de espeto de tomata agora vou dizer espeto de tomata aqui tá lindo viu ó a cebola aqui nós aproveita aqui a gente aproveita o canteiro que a gente planta o alface no meio da cebola né pra aproveitar o adubo que é o strungo aí a gente tira planta tudo junto aí quando a gente tirou o alface fica a cebola ó outra ler outra lerona de alface aqui tá começando a ficar boa de tirar ó é tudo orgânico aqui ó isso aí já é outro tipo né outra variedade né isso aí é outra variedade né bonita isso aí a leira do coentro daqui a pouco nós tira né deixa eu dar uma enxugada ó choveu que arriou hoje aqui ó o coentro ó olha o tamanho da leira aqui tem outra que eu já vou descobrir hoje aí tem outra aqui pronta falta botar só o strungo de gado essas macaxeiras aqui ó é porque eu vou arrancando lá no outro lugar aí pra não perder a maniva eu vou e planto aqui ó ó como ela tá linda aí daqui quando eu arrancar ela eu já planto no outro canto que nunca falta macaxeira né pra gente comer aquelas ali tá bonita olha aí ó alface coisa mais linda vai vender hoje né leira fazer umas entreguinhas hoje né de alface olha eu só faço aqui gente tem o que vinte e poucos dias né menina que eu mudei ele e é aqui não tá aí tá coberto mas já tá nascendo aí hoje eu já vou descobrir pode tirar pro povo ver aí ó pode tirar uma parte pode tirar a folha pra que o povo ver que como é que a gente planta aqui ó ó tá tudo nascendo ó como tá nascendo tem que cobrir pra ele nascendo ó gente aqui é outro canto é de coentos ó ele nascendo aí é o coentos nascendo novinho ó aí eu vou descobrir ele nós já vamos começar a descobrir tá chuvando vou esperar passar esse tempo chuvoso daqui a pouco para aí eu vou e descubro aí descobri aqui tá tudo nascendo tá coberto que eu eu cubro ele e a goca é pra sustentar a umidade da terra ó mais macaxeira essa macaxeira aqui botou na água esquentou a água pra vocês ver ó a macaxeira já tá toda abertinha macaxeira boa macaxeira recife aqui é um pé de seriguela que nós plantemos que nós temos os netinhos né nós estamos meio velhos mas os netos gostam seriguelinha com sal gostoso né é bom né seriguela com sal é eu amo seriguela com sal muito bom chegou ali um curioso ó vendo nossos vídeos ele é quem vai pedir o ele é quem vai pedir o likezinho aí ele é quem vai pedir hoje tamo aí ó mostrando pra vocês aqui do outro lado eu vou mostrar pra vocês do outro lado da faxina a terra toda aradada aí ó é uma roça aí ó até lá em cima tamo no inverno então já tamo plantando as roças é gente é a vida do sítio tamo mostrando nossa vida pra vocês chegou um rapazinho aí ó já tá ajudando ó ó como é bom aqui ó os vizinhos chegam ó já tão limpando ajudando os vizinhos chegando já vão ajudando a nós ei meu cuinho o que é que nós precisa pra crescer o canal aqui diz aí like o que mais se inscrever aí gente aí ó deixa um joinha aí rapaz se vire se vire aí deixa um joinha pro povo compartilhar nosso vídeo e se inscreve no nosso canal